O meu top foi pra roubar a árvore de você, pra desabelerar a mal Esse é o top, o meu top, o meu top, o meu top, o meu top, o teu pai O meu top é um estilo verdadeiro de idade, não desgravo Mas desbrilha a mal, desbrilha a mal, não quer fugir, vai soltar a amor O pai morre até você Dizem eu falar, tudo Tava sônia O nestino é tão tão bom Diz de eu respirar, só dar-te para mim Diz de eu respirar, só dar-te para mim Oh, impressionante, enfim, que ousar o amor de Deus Não descansa com as doventa e nove suas que perdeu Não posso cobrá-lo e envelhecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, enfim, que ousar o amor de Deus